A Terra existe há seis mil anos. Não escute os registros dos chamados evolucionistas que creem que a Terra tem milhões e milhões de anos de idade. Você escuta isso na seita Ciência Cristã e não de cientistas que são cristãos e acreditam no criacionismo. Esses você pode ler. Mas o fato é que a Terra tem seis mil anos. Amém. O sistema de datação por carbono ignora completamente o dilúvio. É por isso que muitas vezes predizem eventos antes do dilúvio. Por não crer no dilúvio, acredito que tudo era normal, como hoje. Mas não era. Mas não vou entrar nesse particular. Existe um sermão a respeito disso. Vamos voltar para o nosso assunto. Assim, mil anos para o Senhor como um dia. No que se refere a Deus, dois dias se passaram desde que Jesus morreu na cruz. e ressuscitou dos mortos. E retornou para o céu para ser nosso sumo sacerdote. Nos mantendo puros. Vocês me escutam? Então, para Deus passaram dois dias. Quando você pede algo a Deus, Deus diz, espera um minuto. Vai ter que esperar muito. Eu só estou brincando com vocês. Ok? Assim, Oseias profetizou. Depois de dois dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, viveremos diante dele. Após dois mil anos. Nós somos a geração que viu o ano dois mil chegar. Uau! Isso é tremendo. Amém? Por que o Senhor está demorando? Veja isso. Que isso toque seu coração. O Senhor não retarda a sua promessa, irmão, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. O juiz está chegando. Quando nós disse, o dilúvio vem, riram dele. O dilúvio vem, zombaram dele. Até que era tarde. Não crê no filme. Os que zombaram, não entraram na arca. A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. Quando Deus fechou, nem Noé podia abri-la. Chegará o momento quando Deus dirá, chegou. Farei um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Onde a criança brincará com a serpente. Onde o lobo e o cordeiro deitarão juntos. Não haverá nada que fira ou destrua. Toda a terra caiu. Por isso criará nova terra. O que estamos aguardando? Estamos aguardando a morte? Não. Essa não é a postura correta para um cristão. Mesmo apóstolo Paulo não queria morrer. O arrebatamento viria bem depois, mas ele já estava esperando a redenção do seu corpo. Ninguém sabia quando isso aconteceria. Dos cristãos que viveram, nós estamos na melhor posição. Vimos Israel voltar como nação? Mil anos para Deus é como um dia. Deus fez tudo em seis dias. Descansou no sétimo dia. Jesus governará na terra por mil anos. Amém? Depois subiremos para o céu finalmente, mas antes estaremos com ele aqui no milênio. E quanto tempo vai durar? Mil anos. Assim estamos agora no ano seis mil e entraremos no milênio. Deus fez a terra em seis dias. Descansou no sétimo. Seis mil anos, mais mil. Você me acompanha? Vamos para Romanos 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A morte? Não. Esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, a única coisa que falta receber, já recebemos todas as coisas, mas existe uma coisa que ainda nos falta, que Jesus já pagou na cruz, quando ele morreu por nós. Ele pagou por isso, quando ele levantou dentre os mortos, ele pagou por isso. Mas deixe-me dizer, ele ressuscitou num corpo glorioso, porque ainda não temos um. Eu creio que faz parte de um processo de treinamento. Estamos sendo treinados para reinar. Eu acredito nisso, irmãos. Você é destinado a reinar. Já começou a reinar, mas ainda está no seu corpo carnal. Por enquanto, o Espírito Santo vivifica o seu corpo mais. A Bíblia diz que a única bênção que nos resta é a redenção do nosso corpo. No arrebatamento, a primeira coisa que você vai receber bem é um novo corpo.